Alô Francisco Beltrão e região, alô amigos do Coração Violeiro, estamos de volta com mais uma programação trazendo hoje a dupla pai e filho que já esteve no Coração Violeiro, mas tudo que é bom aqui volta com vocês Augusto e Luan. O macaque é bicho esperto, em galho seco não pula, quem joga a fortuna fora, da cabeça não regula. Homem que anda direito, o desaforo não engula, o peão que já virou patrão, já deu descanso pra mula. O macaque é bicho esperto, em galho seco não pula, nem tudo que brilha é ouro, nem todo começo é flor de... Pois que a onça morrer, todo mundo é caçador. O risco que corre o pau, está correndo o machado lá. Badrão que rouba ladrão, tem perdão do delegado. Balança que tem no céu, é só pra pesar pecado. Na balança do Senhor, feiticeiro é o mais pesado. É na escola do mundo, que se aprende a viver, a fome ensina a roubar, e a dor ensina a gemer. O doutor só ganha vida, enquanto existir doença. O corpo é quem padece, quando a cabeça não pensa. E aí, barbaridade, Augusto e Luan. Pai e filho, mas parecem irmãos, né, Augusto? Augusto velho é um cara conservado aí, ó. Obrigado, obrigado pelo... É, deve estar usando os produtos lá da Ulta Descontão, né? Nosso amigo Anderson, da Ulta Descontão Farmácia. Mas enfim, como é que tá, ó, esse piazão, esse Luan velho aí? Me diga. Tamo aí, né? Tamo ensaiando umas modas aí com meu pai, sempre ensaiando pra nós fazer umas músicas por aí. Tá certo, tá certo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, vocês estão aqui pela segunda vez agora, com um cenário novo aí, na parceria da madeireira Sandrin, lá do bairro Alvorada. Esse cenário novo, o que vocês acharam? Bonito, né? Bonito, mas cada vez melhor. Cada vez melhor o nosso programa, né? Mas é devagar que as coisas se ajeitam, né? É verdade. É a vontade da carruagem que as abóbras se ajeitam, né? Faz isso aí. Ah, essa foi boa, essa é das antigas, né? As antigas. Mas que tal. Viu, inclusive o sofá, né? Macio, né? Você viu que não cansa, né, Tietchan? Ô, show de bola, o sofá aí, ó. Pode ficar à noite aqui, tocando e... Ô, mas que barbaridade. Pior de cantando que não cansa. E falar em ficar à noite tocando, vamos tacar ali mais uma aí, então, pra nós. Vamos fazer, então, vamos trocar agora, o meu piá, vamos pegar o violão? Então, vamos... Vai lá, tá montado, aí, ó. O piá toca a viola, toca a violão. Depois sai outra de viola. Aí, ó, vai tudo junto, misturado, né? Fazer uma do Mato Gros Matias, memória. Vai lá. A minha memória repisa você, tá com a uma tela. Sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro do ar. De volta ao passado, reviro os guardados, num tanto inseguro. Por saber de verdade que neste presente você não está. Apaga-se as luzes e deixo a porta da frente encostada. E é que às vezes me perco no tempo pensando em que eu posso te esquecer. Pois a cada manhã é um futuro incerto que não atrai de volta. Ao bater nesta porta que nunca fechou pra você. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver este amor. Apaga-se as luzes e deixo a porta da frente encostada. É que às vezes me perco no tempo pensando em que eu possa te esquecer. E a cada manhã é um futuro incerto que não atrai de volta. Ao bater nesta porta que nunca fechou pra você. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver este amor. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver este amor. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver este amor. Maravilha, Augusto e Luana, Memórias, Mato Grosso e Matias. Música muito antiga e sempre bem-vinda até os dias de hoje, né? Essas músicas aí sempre vão ser sucesso, né, Muziqui? Graças a Deus. Música onde tem letra, tem melodia, né? Música aí sempre vai ser lembrada. Música com muito conteúdo, né? Eu sempre gosto de ver os jovens... Está com quantos anos, Luana? Desculpa a pergunta. Dezessete agora. Não dá, não precisa pedir desculpas, né? Pedir quando é para o teu pai, já tem que pedir desculpas. Não, não, não. Cuidado que tem, né? Não, 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 que nada. Porque daí já tem um... Já é um pouco rodado, né? Eu carreguei muito o cascai, daí... Ah, é? Mas é isso aí. Pois é, cara. Foi um ano, 2020, um ano diferenciado e tal. O Luanto já deve estar estudando online, né? Ah, agora com essas aulas online aí, a gente estuda pelo celular mesmo, pelo computador e vai indo embora. Pois é, né? E você já concluiu já o ensino médio? Eu concluo esse ano. Estou no terceiro ano agora. Esse ano é o último. O último ano, um ano que praticamente não teve aula, não sabemos se vai ter, né? Mas enfim... Agora, com essa pandemia, acho que é capaz de não voltar mais as aulas, ficar mais pela aula online mesmo. Daí já aproveita para dar uma estudada, né? Nada, já vai ensaiando, já vai praticando. Porque quando voltar as chamadinhas aí para tocar as festinhas de final de ano, com certeza, com a graça de Deus, que isso retorne, né? Eu tenho fé que logo acaba com essa pandemia aí. Que nem eu estava falando anteriormente, off com vocês, isso atingiu bastante quem bebe de música, né? Mas tem bastante pessoas aí que bebem de música, né? Porque de nós aí a música é mais hobby, né? A gente incentiva, eu incentivo bastante o meu guri aí. Para quem sabe um dia vai dele querer também, né? Para mim seria um orgulho ele seguir essa vida de música. Mas é assim mesmo. Tem que deixar só o tempo que vai dizer, né? Só o tempo, né? E o Luan se identifica muito na música, né? Ah, sim. Desde pequeno meu pai, eu gostava da música. Sempre ele me incentivou a tocar violão, tocar viola. Eu desde pequeno toquei violão. Aí agora há pouco tempo eu aprendi a tocar viola. E está indo muito bem, né? E vamos fazer o seguinte. Vamos botar a música na conversa que o povo aí está louco para ouvir mais um. Isso, vamos fazer então. Vamos lembrar as músicas de André Andrada também. São cantores que fizeram muito sucesso e estão fazendo só por telefone. Só por telefone não mata desejo de quem está distante. Só por telefone não existe abraços, beijos e calor. Só por telefone ninguém não consegue matar a vontade. Telefone serve pra aumentar a saudade. Só por telefone ninguém faz amor. Só por telefone que você me abraça. Só por telefone que você me encontra. Confesso, querida, que já não dou conta De passar mais uma noite sem te ver. Só por telefone que você me deixa alegre e sorrindo. É tão bom, querida, eu deitar te ouvindo. Amor é tão triste dormir sem você. Só por telefone não mata desejo de quem está distante. Só por telefone não existe abraços, beijos e calor. Só por telefone ninguém não consegue matar a vontade. Telefone serve pra aumentar a saudade. Só por telefone que você me abraça. Só por telefone que você me encontra. Confesso, querida, confesso, querida, que já não dou conta De passar mais uma noite sem te ver. Só por telefone que você me deixa alegre e sorrindo. É tão bom, querida, deitar te ouvindo. Amor é tão triste dormir sem você. Só por telefone que você me abraça. Só por telefone que você me abraça. Confesso, querida, que já não dou conta De passar mais uma noite sem te ver. Só por telefone que você me deixa alegre e sorrindo. É tão bom, querida, deitar te ouvindo. Amor é tão triste dormir sem você. Amor é tão triste dormir sem você. Não dá só por telefone, né, querida? Aí você que está me ouvindo, aí você que está nos assistindo, né? As mulheres, ó, não vai deixar o namoradinho, o marido só por telefone, né? Pai, verdade. Agora tal do WhatsApp, né? Agora fica mandando fotinha, fotinha de biquinho, né? Ficando biquinho nas fotinhas. E tal é coisa, tal é coisa e vai passando, né? E continua por telefone. E continua por telefone. Mas que bárbaro, verdade. O bom mesmo é o contato, né? É aquela coisa, é a pegada, né? É sentir o calor da pele, né? Oh, coisa boa, né? Só por telefone não rola. Meu Deus, é muito sofrimento, né? Mas que coisa. Um abraço aí para todos os clientes da Masoquim Ferramentas. E a Masoquim Ferramentas agora com a linha de cutelaria artesanal, hein? Vai dar uma visitadinha lá na Masoquim Ferramentas. E conheça o armário da cutelaria. Na Rua 3 de Maio 30, em frente a Camilote, o fone é 3524-01-83. Vai lá, conversa com o Ed, conversa com o Ita, com a Ariane, né? Um abração para eles que são meus colegas de trabalho. Um abração. Um abraço a você que está nos assistindo aí, todos os domingos, de todos os lugares, hein? Inclusive, olha, o pessoal acompanhando nós no Facebook, lá de São José dos Pinhais. Olha, obrigado pela audiência de todo o pessoal que nos acompanha através da internet. E vamos ouvir a saideira antes do intervalo. E vocês se agarem aí, que tem muita coisa boa hoje. Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele Se ele aparecer de novo, é problema dele É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês termino no domingo e volto na segunda A mesma mão que me afaga, a mão que me afunda A água que me mata, a água que me mata, a sede A água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão No meu coração Sai, vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês termino no domingo e volto na segunda A mesma mão que me afaga, a mão que me afunda A água que me mata, a água que me mata, a sede A água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão No meu coração Sai, vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Prazer por prazer Não quero mais saber Sai, vai embora Não quero mais saber Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia solar em Marmeleiro, na Damos e Piva 964. Chame um representante 35252732. Não importa o clima, sempre vai bem uma cervejinha gelada, né? Então eu te convido a experimentar a outra. Um sabor leve e incomparável que vai fazer você se apaixonar. Procure na Marasquim Distribuidora de Bebidas. Beba com moderação Muda alimento Quem doa um amor planta a esperança A cada quilo de alimento doado você percebe uma muda nativa Ajudando assim o próximo e o meio ambiente Para participar é muito fácil Leve um quilo de alimento não perecível à loja Afubra Mais perto de você E toque por uma muda de árvore nativa Quem doa um amor planta a esperança Momentos de alegria, de lazer, descontração Num churrasco com a família, seja inverno ou verão As crianças brincando, olha só quem chegou O Totó avisando, é a vovó e o bocô É fácil ser feliz Hotel Cristal Executivo Apartamentos stand, executivos, luxo, suíte para núpcias e apartamentos conjugados Pub e restaurante com pratos à la carte De segunda a sábado, das 19h à meia-noite Estrutura para eventos corporativos Hotel com amplo estacionamento Avenida Romeu Lauro Werlang, 1133 No centro de Francisco Beltrão Visite o nosso site Dizem-se A Abgeord tar A A A A A S Vem a aurora raiando distante Vou-se embora daqui soluçando Seu amor para outro pertence Não convém mais ficar esperando Se seus lábios ingratos pudesse Desperdice a unidos aos meus E essa valsa sentida que canta Diria baixinho meu último adeus Adeus, talvez não lhe lembre mais Se eu vi dentro das noites meus ais Não procure saber por que choro E nem mesmo depois que morri Não lastime que a morte é um alívio A vida é tão triste Ausente de ti E de branco com outro a seu lado Quando a escada da igreja descia Era a noiva mais linda da tarde E eu era o que mais padecia Com seu véu e grinalda de flores Aumentava mais o encanto seu Quando o povo cantou Quando o povo cantou parabéns Compreendi que era aquele Meu último adeus Adeus, talvez não lhe lembre mais Se eu vi dentro das noites meus ais Não procure saber por que choro E nem mesmo depois que morri Não lastime que a morte é um alívio A vida é tão triste Ausente de ti Oh, coisa linda! Só modão hoje com Augusto e Luan Tão de parabéns, ó O que é o legal disso é assim, ó A gente convida Já passou por aqui O Tessio Zanatta Daqui uns dias vem aí André e Alex Já estiveram aqui Augusto e Luan Com o repertório Agora com o repertório novo, né? E se convidar de novo Bota música nova Bota música nova de novo Música nova não vou dizer assim Que é música nova, né? Mas a música é diferente Da última vez que nós Augusto e Luan vieram novamente aqui, né? E com o repertório totalmente novo Afinados como sempre, né? Um bom gosto Bastante solo Bastante qualidade musical E a gente torce assim Para que o nosso país Valorize mais a cultura, né? Quem sabe assim Pelo menos 10% do que se valoriza o futebol Não que eu seja contra o futebol Muito pelo contrário Mas a música Olha o que é a música A música É tudo de bom, né, Augusto? A música Ela sempre leva Alguma mensagem, né? Para as pessoas As pessoas também Lembram de momentos Também Bons E também momentos Ruins também, né? Uma música Ela transmite essa mensagem A música Ela é nostálgica Ela alegra Ela traz boas recordações Traz as recordações Um pouco amargas Mas, enfim São recordações E quem canta Com certeza Que deve muito mais feliz Exatamente E a música Quando ela é Até um conteúdo Um pouquinho triste A gente tem que analisar O seguinte Que, bah, isso coincidiu comigo Com um amigo Com algum familiar Mas, passou, né? Tudo passa na vida, né? Isso É isso aí Bora mais uma, então Para nós Mexer com esse povão Que deve estar aí Virando a erva do mate, né? Bom, vamos dar um Mais uma moda aí Para todos os Beltronenses Para todo o pessoal da região Que está Nós assistindo Nesse momento Do jeito que você Está fazendo Eu vou acabar morrendo Caboclo velho está Sofrendo Perdi o fio da meada Esta lenha não dá braça Esta dor é tão malvada Sinto que estou te perdendo E só para descontar Essa dor que me castiga Eu vou escrever meu tédio Em uma simples cantiga E quando a canção tocar Todo mundo vai saber Que quem matou este homem De paixão Foi você E toda a sua maldade Vai se tornar um castigo Quando a canção Quando a canção tocar Castigando os seus ouvidos Você vai ficar lembrando Tudo que a gente viveu E vai entender que nessa vida Quem te amou Foi eu Foi eu Eu vou escrever meu tédio Em uma simples cantiga E quando a canção tocar Todo mundo vai saber Que quem matou este homem De paixão De paixão Foi você Em toda a sua maldade Vai se tornar um castigo Quando a canção tocar Castigando os seus ouvidos Você vai ficar lembrando Tudo que a gente viveu Tudo que a gente viveu E vai entender que nessa vida Quem te amou Foi eu Do jeito que você tá fazendo Beltrão Tapetes Beltrão Tapetes Tatames Grama sintética Amalote Sacolas para condicional E tapetes automotivos Personalizados com a marca Da sua empresa A Beltrão Tapetes Conta com máquinas modernas Garantindo acabamento impecável E maior durabilidade Para capachos e tapetes Conheça a sandália Anti-Stress Vital Color Beltrão Tapetes Fone 3524-1004 Mármores e granitos Marmoraria Granibel Acabamentos em geral Revestimento de escadas Churrasqueiras Soleiras Capelas Túmulos e lápides Revestimento de móveis Sob medida para bancadas Pias e lavatórios Granibel Na rua Marília 765 Próximo a Siretran Em Francisco Beltrão Fone 3523-4965 JL Restaurante A culinária Beltranense Em um local que você já conhece Mas com uma pitada diferente De dedicação e sabor Disque Marmita 99911-0391 Ou 3524-3734 No bairro Vila Nova Na rua Paraíba JL Restaurante O que era bom Agora com um gostinho De ainda melhor Mudar é uma escolha Mas melhorar É um dever de todos nós Somos assim Estamos sempre buscando crescer Evoluir Sorrir mais E por isso A Alérico Clínica Odontológica mudou E mudou para melhor Estamos em novo endereço Na rua Minas Gerais Número 1461 Porque se for para te ver sorrir A gente vai mudar sempre Clínica Alérico Agora de Casa Nova Dudu Suspensões Suspensão a ar Rosca e fixa Serviços de mecânica em geral Na rua Maringá Número 805 No bairro Vila Nova Em Francisco Beltrão Fone 99915-7325 O melhor churrasco da região Você confere na churrascaria Marabá Espeto corrido Rodízio de carnes e buffet completo Na rua Ponta Grossa Número 1913 No centro de Francisco Beltrão A churrascaria Marabá Também possui o centro de eventos Marabá Com capacidade para 5 mil pessoas A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão Abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos Na rua Sergipe Fone 3523-3236 Armarinhos Pérola Faça-nos uma visita Restaurante Galileu Anexo ao Hotel Província A melhor gastronomia internacional de Francisco Beltrão A la carte e buffet Agendamos reserva também para a Grupo Brunis Uniformes Somos uma empresa especializada em todo tipo de uniformes escolares e empresariais Camisetas personalizadas e moletons Atendemos em Francisco Beltrão e toda a região Venha conhecer nossos produtos Estamos com dois endereços A vinda Romeu Lauro Verlang no centro E a vinda Parigold Souza na cana Uma canção de amor pra falar dos seus olhos Um coração desenhado, meu nome é o dela Uma vontade sem fim de ficar do seu lado Não sou mais dono de mim Só vivo pra ela É algo fora do normal Eu nunca amei ninguém igual Deus não me livre nunca Nunca deste amor Eu dou a cara pra bater por este amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar assim É amor, é paixão Eu dou a cara pra bater por este amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar assim É amor, é paixão É algo fora do normal Eu nunca amei ninguém igual Deus não me livre nunca Nunca deste amor Eu dou a cara pra bater por este amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar assim É amor, é paixão Eu dou a cara pra bater por este amor Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Ninguém no mundo vai saber me amar assim É amor, é paixão Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Eu ponho a mão no fogo e enfrento a razão Mas o Luan fez segunda pra ti Mas eu já vi você fazendo segunda pra ele Isso é muito legal Isso é musicalmente falando É bacana pra caramba A gente já tem as vozes parecidas Gravemos algum vídeo assim Depois vamos escutar Dá pra dizer assim Quando eu tô cantando em primeira Parece o Luan E quando o Luan tá cantando me parece também É bem parecido Olha que legal né E aprender a cantar Aprender a fazer primeira e segunda Assim foi fácil pra vocês Foi uma coisa natural Tu toca desde piá também Ou tu já começou um pouco Os 14 anos eu toco Só que quem me ensinou foi o tempo Foi o mundo O mundão Quem me ensinou A gente vai O que o tempo ensina bastante O tempo é uma escola né É verdade A gente vai adequando com o passar do tempo E o Luan tem uma referência musical Assim Falando de dupla Onde que você se identifica Na música sertaneja Assim Luan Na música sertaneja Na música raiz De viola É sempre Acho que Na maioria dos violeiros Tinha um carreiro e pardinho Goiânia e paranaense Aí tem dupla mais nova também Lucas Rezitaço Também Na música na viola Também eles são bem bons E vai por aí E você Eu tenho O meu ídolo Sertanejo É o Zé Rico O Zé Rico Aí tem Tem várias músicas Que eu considero afinadas Que é o Muito afinado Christian Ralf O Rio Negro e Solimões Eu tenho Uma admiração Pela segunda voz Do Solimões Você falou em Zé Rico Você falou em Christian Ralf E Rio Negro e Solimões Rio Negro e Solimões E agora está lançado O desafio Desses três aí O que vocês vão trazer Para nós aí Ah, podemos Fazer um do Rio Negro e Solimões Vamos improvisar Vamos aqui Pode Aqui o negócio É improvisado Não tem roteiro Já é madrugada Estou aqui sem sono Coração quebrado Neste desatino Afogando as mágoas Pronto e machucado Sem ela é costume Eu chorar de tristeza E morrer de saudade Por isso que eu bemo Grito o nome Dez E acordo A cidade Por isso que eu bemo Grito o nome Dez E acordo A cidade Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Que eu sofri e chore Que ela bateu asas Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela Sem ela é costume Eu chorar de tristeza E morrer de saudade Por isso que eu bemo E chore que ela bateu asas Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela A tinta sul tem para lhe oferecer As melhores marcas, preços e condições Texturas, grafiatos, massas PVA e acrílica Esmalte sintético e acessórios para pintura Compre em até 5 vezes no cartão Ou à vista com preços especiais Tinta sul, venha nos visitar Aqui na Avenida General Osório Bairro Cão, em Francisco Beltrão Telefone 355-2564 Restaurante Lanchonete Sabor da Roça Verdadeira comida caseira Café, almoço e jantar Servimos marmitex Aos sábados, feijoada E domingo, churrasco Atendimento das 6h30 às 22h Rua União da Vitória, 330 Em frente à Academia Vida Mais Ativa Telefone 469-9928-4142 Na Mazoquim Ferramentas você encontra a melhor loja de ferramentas do sudoeste do Paraná Aqui temos máquinas elétricas, motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão e muito mais Toda linha de abrasivos você encontra na Mazoquim Ferramentas E também os equipamentos de segurança Mazoquim Ferramentas, na Rua 3 de Maio, número 30 Em frente à Camilote, no centro de Beltrão Fone 3524-0183 Do chefe, sabores coloniais Conservas, geleias e doces pastosos Tudo 100% natural, à pronta entrega Linha Bandeirantes, interior de Salgado Filho Telefone 469-9930-9346 Do chefe, sabores coloniais Restaurante Pequim, há mais de 25 anos servindo a melhor culinária chinesa Com dois endereços em Francisco Beltrão No Shopping Aquários e na Avenida Porto Alegre Restaurante Pequim, referência em gastronomia no sudoeste do Paraná O supermercado da Láqua em Marmeleiro Conta com um atendimento diferenciado E produtos de qualidade Agora com uma loja ampla e moderna para melhor lhe atender Frutas e verduras fresquinhas diariamente Setor de açougue com potes selecionados Supermercado da Láqua, no centro de Marmeleiro Duet Restaurante Bifê por quilo com cardápio variado Comida caseira e uma saborosa feijoada aos sábados Com serviços de bifê para festas, casamentos e formatura Mega descontos nas farmácias Ultra Descontão É a chance do ano de comprar mais barato Desconto real em todos os produtos Mas é por tempo limitado, hein? Deixou para depois, perdeu E tem serviço teleentrega Não vai perder, né? Mega descontos assim você só encontra nas farmácias Ultra Descontão Quando a tarde cai eu olho na janela pessoas passando Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta depois que saí Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste sem você nesse vazio Eu choro A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas e volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda minha vida Você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou vivendo e levando na raça Sigo o meu instinto Olho rasos d'água com sede de amor Coração faminto Na mesma janela em que eu te vi partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Eu nunca mais tranquei a porta desde que saí Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda minha vida Você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou vivendo e levando na raça Sigo o meu instinto Olho rasos d'água com sede de amor Coração faminto Da mesma janela em que eu te vi partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Se você quer comer bem e pagar barato Você tem que ir naquele restaurante gostoso Que tem lá na rua União da Vitória Restaurante Sabor da Roça Ah, lá tem o verdadeiro Sabor da Roça Aquela galinha caipira Bem caprichada Com a polenta Uma delícia Se você quiser passar lá de tarde Comer um pastel Tomar um cafezinho É lá no Sabor da Roça Na União da Vitória Pertinho Da Igreja Católica Ali não tem erro Ali no Sinaleiro da Vila Nova Perto da Igreja Católica Tem o Sabor da Roça Um abraço Ao meu amigo Givanildo A sua esposa e toda a equipe Um abraço também Pro meu amigo Clayton Hoffman Ele que me manda um zap De vez em quando Lá Mandando foto Meu amigo Calescura também É que não perde um programa O seu João Jardim Da Jardim Decorações Um abração Também não perde um programa E sempre nos recomenda Algumas duplas Já veio gente cantar aqui Através do seu João Um abração A Aldete lá do Mato Grosso Também Aldete Um abraço pra ti Um abraço especial Pro meu amigo Anderson O Adriano E a Fernanda Que são nossos parceiros Da farmácia Rede de farmácia Ultra Descontão Ultra Descontão Já diz tudo Qualidade no medicamento E nos produtos De beleza E aquele descontão Especial É só na Ultra Descontão E é o momento do abraço E o abraço vai pra quem Meu amigo Primeiramente pra minha esposa Com certeza Já pensou Como que é o nome dela Elisângela Elisângela Um abração pra ti Ó Parabéns pelo esposo Pelo filho Olha Bela dupla Olha Caprichou Com certeza O teu revirado de feijão É no capricho Tá garantido Tá garantido Então eu queria mandar um abraço especial Pra minha esposa E meu Pia mais novo também O Samuel E os dois Mais velhos O Gutierrez E o André Mandar um abração pra eles E pra meus colegas de trabalho também Que com certeza vai estar assistindo a gente O Alberto Passaur O Edson O Lima O Luiz Bonfim E o Barbosa também Esse daí É isso é um abraço pro Marcos Dias O Marquinhos fotógrafo Não podemos esquecer Não podemos esquecer O Mazói Eu tava esquecendo já O Marcos que tem trazido umas revelações pra nós Nós estamos chegando ao final do programa Tem abraço pra mandar também Não vou falar nomes Porque é capaz da gente esquecer Mandar um abraço pra todos os conhecidos Um abraço Pros amigos do Clube da Viola também Que sempre tá aí com nós Um abração aí O Clube da Viola Um abração pra vocês Ó 99911 7014 Telefone pra contato Quer vir gravar Manda Um zap pra nós Manda um videozinho A gente acerta Tranquilo Não podemos esquecer Que tem o momento do regalo Que a Ultra Descontão Sempre traz aí Pra presentear aos artistas E hoje vocês vão receber um kit aí Maravilhoso da Ultra Descontão Que beleza Mazoquinha eu queria Já que eu mandei um abraço Falei poucos nomes também Porque o tempo também é curto Mas pra todos que curtem A gente no Facebook Pra todo aquele pessoal assim Que fala assim Ô vocês tem que gravar mais música aí Colocar no Facebook aí Que vocês fazem música boa É pra vocês Pra todos vocês Do Facebook A internet Que gostam da gente Youtube Né Enfim Quem acompanha Augusto e Luan aí Né Através do Facebook E do Facebook E quem acompanha o Coração Joleiro Também vai curtindo Augusto e Luan aí Né O nosso muito obrigado mesmo De coração É todos os pessoal aí Que curtem nós Olha tem que falar também Da Perfect Né Polivitamínico Perfect Você vai encontrar Só na Ultra Descontão Em Beltrão Eles estão Hoje estão vindo aí Com polivitamínico É importante Tá Inclusive Esse Tem uma caixa aqui Que eu recomendo Que é pro Augusto Que é um homem mais Mais formado E tal Né Esse aqui É mais completo E esse aqui É pro Luan Que é mais leve Que gosta de repente De praticar um esporte Alguma coisa assim Pode tomar Não tem contraindicação O Perfect E você só encontra Na Ultra Descontão Bom gente A gente vai ficando Por aqui Com mais um Coração Violeiro A gente agradece Imensamente A você Que nos curte Todos os domingos E todas as sextas-feiras E também Que nos acompanha Aí pela internet Pelo mundo afora Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe Imensamente A vida Do Augusto E Luan E vamos ficando Por aqui Com mais um Coração Violeiro Uma estrela Ainda brilha Em nosso olhar Nossos beijos Ainda quer se encontrar Este amor De corpo E alma E coração Passam os anos E eu te amo Cada vez mais O desejo Incendeia o coração Quando toca No seu corpo Minhas mãos O encanto Que o tempo Não desfaz Passam os anos E eu te amo Cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer Adeus Como os peixes Que não vivem Sem o mar Eu também Não vivo Sem os beijos Seus Nosso amor Pra sempre vai durar Eu não sei Está escrito assim Quando Deus Nos colocou No só caminho Já sabia Já sabia Que seria Amor Sem fim Passam os anos E eu te amo Cada vez Cada vez Cada vez Mais Meu amor Enquanto o sol Enquanto o sol brilhar Quando Deus Quando Deus Nos colocou Num só caminho Já sabia Que seria Que seria Amor Sem fim Sem fim Amém.